Boa tarde pessoal, tudo bem? Eu sou Isabela Suleima, analista de fundos imobiliários aqui da Genial Investimentos e hoje eu tenho o prazer de receber o Eduardo Malheiros, gestor do fundo HCTR. Bem polêmico esse fundo, né Eduardo? Tudo bem? Tudo bom, Isabela, e você? Tudo bem também. Gente, eu chamei o Eduardo porque esse é o fundo disparado que eu mais recebo questionamento, seja no Instagram, seja por e-mail, seja em lives, todo mundo pergunta desse fundo. Então eu trouxe o Eduardo para contar aqui um pouquinho a história desse fundo, o que tem nesse fundo, por que ele está pagando tanto dividendo, né? Mas antes disso, vamos começar pelo começo, né? Eduardo, eu queria que você contasse um pouquinho de você, da sua carreira e também do fundo HCTR. Por que ele começou e qual é a ideia por trás dele? Tá bom, Isabela, vamos lá. Eu sou formado em administração de empresas, comecei minha carreira em consultoria e aí rapidamente fui para o mercado imobiliário, tá? Trabalhei em incorporadora há pouco mais de 10 anos, no final desse período eu era CFO da Max House, que é uma incorporadora que atua principalmente aqui em São Paulo. Tive, eu brinco, um período sabático do mercado imobiliário, fiquei um ano e meio numa empresa de bens de consumo, na área financeira, e aí quando saí de lá foi para começar com gestão mesmo de FII. E agora, desde o meio do ano passado, estou aqui na Equitari, responsável pelo HCTR. O HCTR, então, vamos lá, tentar desvendar todas as polêmicas, tá? E fica à vontade aí para fazer qualquer pergunta, para repassar aí o que chega para você, porque na realidade não tem segredo nenhum, é um tipo de investimento que a gente faz aqui, que naturalmente tem taxas elevadas pelo tipo de ativo que a gente investe, e que passou um período recente, por conta de um IGPM muito carregado aí, todo mundo está acompanhando, ele acabou tendo um resultado de distribuição, uma coisa que já é para ser um dividend yield alto, foi mais alto ainda, mas isso a gente tem batido sempre, explicado sempre, que não é recorrente, não se deve esperar esse nível que foram os últimos 12 meses aí para o futuro. Basicamente, o que a gente faz é um fundo de crédito, em que a gente foca em operações em que indiretamente, e aí depois me cobre explicar esse indiretamente, a gente financia a pessoa física que está comprando imóvel, tá? Eu acho que quando você olha crédito, é sempre muito importante você entender para que está sendo usado aquele crédito. As operações mais comuns, mais high grade, até que se chamam, são para financiar grandes empresas que usam aquele dinheiro, meio na composição da estrutura de capital da empresa. Então, uma empresa tem fontes de capital do dinheiro do seu acionista, do capital social, do equity, e da dívida que ela pode captar de várias fontes no mercado, tá? Então, quem faz um CRI para uma grande empresa, geralmente não tem muita clareza de para que aquele dinheiro está sendo usado, mas sabe que ele é uma parte ali, de novo, da composição de recursos que aquela empresa vai utilizar para desenvolver a sua atividade. O nosso caso, o uso daquele dinheiro está muito claro, que é a compra de um imóvel pela pessoa física. Então, eu estou financiando alguém que está provavelmente saindo de um aluguel e que vai comprar um imóvel financiado, pago em parcelas, na verdade. Então, esse crédito... Por que eu, particularmente, gosto muito desse tipo de operação? O Howard Marks tem um livro muito bacana, Isa chama Mastering the Market Cycle, dominando ciclos de mercado. Agora, já tem até traduzido para o português. E tem um pedaço lá que ele fala um pouquinho sobre o ciclo de crédito. Ele fala que as grandes empresas tomam dinheiro emprestado e nunca pagam. E não é que dão calote, porque as dívidas são roladas. Então, a Ambev toma uma dívida lá com prazo de três anos. Por três anos, ela paga juros, chega no terceiro ano, ela tem que pagar a dívida. O que ela costuma fazer? O CFO vai para o mercado, entende se consegue captar pelo momento um pouco mais caro ou mais barato, mas toma uma dívida nova ou, com aquele mesmo credor, renova aquela dívida por três anos. E, desse jeito, ela vai ter sempre ali no seu balanço um pedaço de dívida, que é a alavancagem, é o que é feito para melhorar o retorno final para o acionista. O problema e o que gera as grandes crises de crédito do mundo é que tem ano que chega esse terceiro ano, o mercado está péssimo, porque a gente está numa recessão e ninguém quer rolar aquela dívida. E aí, empresas grandes, óbvio, vão ter menos dificuldade, mas empresas menores, se não conseguem uma dívida nova, vão ter dificuldade de pagar. Ela acaba, aí sim, dando calote, o banco que tomou o calote fica sem dinheiro e isso amplifica o ciclo negativo do mercado. O que ele explica com muito detalhe no livro, e eu estou falando resumidamente aqui, é que o ciclo negativo funciona meio que desse jeito. O que é diferente quando você empresta para a pessoa física? Ela pega, geralmente, financiamentos muito longos com o imóvel dado em garantia e não tem essa de pagar só juros e chegar lá no terceiro ano e rolar. Todo mês, ela amortiza um pedacinho daquela dívida. Então, você empresta um dinheiro por, no nosso caso é mais para 10 anos, todo mês ela paga os juros e ela paga um pedacinho do principal. Então, o mês que vem a dívida é um pouco menor, no outro um pouco menor, e aí no último mês do décimo ano, ela paga uma última parcelinha do mesmo tamanho que todas as outras e com essa última parcelinha a dívida está quitada. Então, mesmo em momentos mais difíceis, aquela parcela continua pequena. Se precisar uma renegociação num momento difícil, como a gente viveu recentemente por causa da pandemia, é muito tranquilo eu alongar um pouco o prazo, eu dar uma carência de amortização e continuar recebendo só os juros, isso vai diminuir, às vezes, pela metade a parcela que aquela pessoa tem que pagar e a dívida permanece saudável. Voltando, o que é o indiretamente que eu te falei? A gente não empresta para, efetivamente, a pessoa física comprar o imóvel. A pessoa física compra o imóvel do incorporador, paga parcelado, portanto, ela está se financiando com aquele incorporador. Aquele incorporador, portanto, tem várias pessoas físicas pagando essa parcelinha mensal para ele e é para o incorporador que eu empresto, para ele aí fazer a obra e entregar o imóvel que ele vendeu a prazo para as pessoas físicas. E esse incorporador é que vai ceder para mim essa carteira de várias pessoas físicas, sempre com gordura. Então, o exemplo que eu dei, se um parou de pagar, se o outro pediu uma carência, se o outro está pagando só a metade da parcela, precisa muita gente estar passando por essa mesma situação para a minha dívida começar a ser impactada. E, nisso, a gente tem operações que são pouco comuns, menos usuais do que o que o mercado costuma fazer. Por isso, a gente consegue essas taxas um pouco mais elevadas, mas, mesmo assim, elas têm a sua segurança nesse excesso de fluxo e no fato de ser prazo longo, parcela baixa, com várias pessoas físicas ao mesmo tempo. Antes de eu entrar um pouco mais no detalhe do que vocês têm dentro da carteira, até para a gente destrinchar um pouco melhor, Dyson, põe na tela as principais informações do fundo, por favor, só para a gente ter uma noção aqui. Bom, é um fundo que começou lá em julho de 2019, de recebíveis imobiliários, Cris, que a gente bem falado, patrimônio líquido, quase 1,2 bilhão, isso, sem contar a última captação que vocês fizeram, que foi mais 500 milhões, vai para 1,7. Isso, no total de 504 milhões, vai para quase 1,7. Nossa, é bastante. Então, quase 2 bilhões já de patrimônio, mas o último relatório ainda não está contando com isso. Mercado, quase dá 1,369 milhões de valor de mercado, a cota está com ágio aí de R$16,00 no mercado. Dividend Yield nos últimos 12 anos, polêmico, quase 18%. Doze meses. Doze meses, doze meses. A gente estava falando de anos aqui da pessoa física, confundi tudo. No último ano, quase 18%. Então, é aqui onde está a cereja do bolo que o pessoal que é analista de Dividend Yield adora esse fundo. Eduardo, queria que você contasse para a gente um pouquinho, você contou essa história de dar dinheiro para a pessoa física, né? Hoje, vocês têm duas principais categorias ali na carteira que eu acho interessante a gente explicar um pouquinho melhor, que é o multipropriedade e o loteamento, né? Eles têm características um pouco diferentes, mas, no fundo, a funcionalidade é a mesma. Explica para a gente o que é o multipropriedade. Multipropriedade, o nome explica um pouco. É como você tem várias pessoas dividindo a propriedade de um imóvel. Por que teria várias pessoas dividindo a propriedade de um imóvel? São imóveis de férias, de segunda residência. E a ideia é que você não precisa ter uma casa na praia que está lá à tua disposição hoje, enquanto você está aí no teu escritório. E que está lá te custando IPTU, condomínio e outras despesas, sem você estar usando na maior parte do ano, como é o caso da maioria das pessoas. Então, a ideia da multipropriedade é te vender esse imóvel na praia, na montanha, perto de um grande centro turístico, de forma fracionada. Então, você vai comprar um pedaço só daquele imóvel, esse pedaço te dá o direito, de maneira muito regrada, muito organizada, a usá-lo uma, duas, três, quatro semanas por ano. Você vai definir esse tempo. E nas outras semanas do ano, tem outras Isabelas, outros Eduardos, outras pessoas que vão usar aquele mesmo imóvel. Com isso, vocês têm uma eficiência de custo aí, de saber que você está pagando só pelo que você efetivamente vai usar daquele imóvel. Então, essa é a ideia da multipropriedade. É um negócio que existe há muito tempo fora do Brasil, nos Estados Unidos, principalmente. Aqui é meio novidade, está crescendo muito rápido, e foi um setor que a gente identificou aí como interessante para financiar. O exemplo mais comum que eu dou, que é o mais factível, é quando a gente está naqueles resorts, principalmente aqueles all inclusive, e vem alguém te abordar com champanhe, com lembrancinha. Esse é o pior exemplo, mas é o exemplo que todo mundo conhece. Só para ilustrar um pouquinho. Não é só assim que se faz essa venda, tá? Mas aí eles chegam, te colocam numa salinha, você fica lá horas conversando, ele está tentando te convencer a comprar ali mais uma semana para você voltar, e você pode usar uma semana por ano pelos próximos 10 anos, e você paga ali X, né? E aí muita gente fecha ali na emoção, mas não é só isso, tá, gente? A ideia é você comprar um quarto de hotel, e usar uma semana ali por ano, comprar uma semana naquele quarto de hotel, e usar quando você bem entender, né? E o resto você pode ir para outros lugares. Então, esse é o exemplo mais comum. E conta para a gente um pouquinho o que é o loteamento. Só para a gente entender o que está em garantia ali, e dos loteamentos que vocês têm na carteira, o principal tipo que vocês têm, né? Tem residencial, tem de loja, comercial, tem N tipos. Qual que é o tipo que vocês têm hoje mais abundante na carteira? Não, disparado residencial. Aí, Isabel, até voltando um pouquinho no que você estava falando, são dois tipos de projeto, você falou um pouco diferentes, eu diria que são extremamente diferentes, tá? Eles têm uma característica comum, e é esse o motivo, essa característica comum da gente estar presente nos dois. Que o que é? O que eu falei da pessoa física comprando imóvel, no Brasil, esse financiamento para a pessoa física é dado basicamente através do SFH, do Sistema Financeiro da Habitação. O que é o SFH? Ele pega o dinheiro do FGTS para baixa renda, e aí é quase um subsídio para a pessoa comprar o imóvel, e da caderneta de poupança para média renda, e aí o banco usa esse dinheiro que é depositado em caderneta de poupança, e ele é quase que obrigado a emprestar esse dinheiro para o mercado imobiliário, seja para o incorporador construir o prédio, seja para a pessoa física comprar o imóvel. Então, por que eu estou falando isso? O que loteamento e multipropriedade têm em comum? São dois tipos de imóvel vendidos para a pessoa física que não conseguem acessar esse dinheiro do SFH. O loteamento, para mim, está errado isso, mas o fato é que deixa esse espaço para a gente atuar. Por que está errado? A lei do SFH é da década de 60, até hoje é o que vale, e está lá escrito que para se enquadrar, você precisa de uma unidade residencial pronta. Então, se você compra uma casa ou um apartamento, você consegue o financiamento via SFH. Se você compra um terreno e aí vai construir a tua casa, você não consegue crédito no terreno via SFH por causa de uma linha na lei do sistema financeiro da habitação. Então, isso cria uma dificuldade, tanto para a pessoa física comprar loteamento, eu ia te responder, no loteamento o incorporador compra uma grande gleba e transforma em pequenos terrenos, constrói rua, constrói calçada, poste, rede de esgoto, quer dizer, é praticamente um processo de urbanização, tá? E aí vende para a pessoa física terrenos mais populares, para baixa renda, maiores, esse lote pode ser cercado com segurança, isso tem N configurações, mas o negócio é esse, tá? É comprar uma grande área e vender pequenos terrenos. O cara que compra, como não tem crédito no banco, precisa se financiar direto com o incorporador, o incorporador sempre foi carente de crédito no banco para esse tipo de obra, e é esse tipo de obra que a gente financia via os nossos CRIs. A multipropriedade é a mesma coisa, essa eu não acho que esteja errado não se enquadrar no SFH, porque é uma segunda residência, quer dizer, não cabe tanto, porque no fim esse crédito do SFH, ele é subsidiado, por quê? Porque a poupança é isenta de imposto de renda, e com isso se consegue um funding mais barato para o comprador de imóvel. Faz sentido para a casa própria, acho que deveria ter também para compra de terreno, não tem, e acho que ok não ter para a multipropriedade, aí não é um mercado carente do subsídio, mas que também cria para a gente essa oportunidade de, de novo, indiretamente financiar aquela pessoa que está comprando o pedaço do quarto de hotel que ela vai usufruir. E até para pontuar aqui, eu acho super interessante aproveitar que você deu a abertura aqui, muita gente não sabe para onde vai o dinheiro da poupança, e gente, 70% do dinheiro que você aplica na poupança vai para o sistema financeiro, sistema de financiamento habitacional, que é o programa do governo que ele acaba dando crédito mais subsidiado, então, por exemplo, você faz a poupança no seu banco, faz principalmente caixa muito forte, quando você faz a poupança, 70% do dinheiro que você deixa lá, eles são obrigados a emprestar com essa finalidade. Perfeito. No mínimo 70%. Isso, no mínimo 70%. Pode fazer mais. O que acaba sendo interessante também para o banco, é um crédito super barato, é um dinheiro super barato que ele pega, e ele pode emprestar ali com o spread bancário, e nunca que ele vai pagar 70% do CD, que é quanto rende hoje. Não, perfeito. E assim, o crédito para a pessoa física, imobiliário, depois que se instituiu a alienação fiduciária no Brasil, o que é alienação fiduciária? É um processo de formalização da garantia que dá muito mais segurança para quem emprestou o dinheiro. Então, se você toma um financiamento imobiliário, em que tem alienação fiduciária, se você parar de pagar, muito rapidamente o banco vai conseguir levar aquele teu imóvel para leilão, te despejar e quitar a dívida desse jeito. Então, por esse motivo, e de novo, aquele negócio que eu falei é super importante, o prazo longo e as parcelas, justamente por o prazo ser longo, parcelas baixas comparada com o volume do crédito, e desde o primeiro mês você está pagando. Então, não é que você paga um pouquinho todo mês, e aí a cada três anos paga uma parcela gigante, que você não vai saber de onde vai sair aquele dinheiro. Então, o banco, o incorporador, só te dá aquele crédito, avalia que você vai ser capaz de todo mês pagar, ou seja, você tem uma renda que com muita segurança te permite pagar aquele valor. É uma modalidade de crédito com histórico de inadimplência muito baixa. Mesmo em momentos de crise, e isso você tem dados públicos aí, histórico de inadimplência, você pega os piores momentos de crise no Brasil, não chegou a 4% de inadimplência no crédito pessoa física com garantia de alienação fiduciária, ou seja, com imóvel. Aproveitando esse gancho que você deu, hoje vocês já têm um pouco menos, vocês têm 22% indexado ao IGPM. Queria saber como que, se vocês veem que esse IGPM mais alto, a gente bateu aí 30% em 12 meses, alguns meses atrás, esse IGPM mais alto, como isso afeta o fluxo de recebimento de vocês? Se você, se aumentou o risco da carteira e como ficou o LTV, que é a razão do saldo devedor, versus o valor da garantia que eu tenho. Como que isso impactou a carteira de vocês? Primeiro assim, o lado positivo aí no dividend yield dos últimos 12 meses, as nossas operações de crédito, todo mês o incorporador paga juros e paga amortização. Esse pedaço de amortização, se ele é... a gente sempre compara quanto teve de amortização com quanto teve de correção monetária e distribui como dividendo o menor dos dois valores. Então, se a correção monetária foi maior que a amortização, eu vou distribuir só a amortização. Por isso que naqueles períodos de IGPM super alto do ano passado, quando a carteira estava mais no IGPM, o cotista que viu o relatório viu lá que a gente fez algumas reservas de resultado. O que é essa reserva? A dívida corrigiu pelo IGPM, mas o que o cara amortizou foi menor do que essa correção. Então, eu distribuo só a amortização. Quando a amortização é maior que a correção monetária, eu distribuo o menor dos dois, portanto, a correção monetária e aquele dinheiro que sobra de amortização é reinvestido em novas operações. Geralmente, é isso que acontece. Geralmente, a amortização é maior do que a correção monetária por isso os CRIs terminam, senão seria uma bola de neve e eles não acabariam nunca. Então, geralmente, sobra mais caixa do que a gente efetivamente distribui. Ano passado, com esse IGPM muito alto e a gente ainda tinha muita operação no IGPM, já vou explicar porquê, a gente acabou conseguindo distribuir praticamente tudo que recebia de juros e amortização dos CRIs e é isso que levou a um dividend yield bastante alto. Então, assim, o impacto do IGPM nas distribuições foi esse, fez crescer bastante, está aí o resultado que se apresentou de quase 18% de dividend yield nos últimos 12 meses em cima da cota mercado, em cima da nossa cota patrimonial, o número seria 21% mais ou menos. impacto nas dívidas. O IGPM alto corrigiu o saldo devedor dos tomadores e aí a gente sempre tem dívida lastreada num ativo. O ativo sempre tem que ser maior que a dívida para a gente estar seguro. A dívida corrigiu a 30% ao ano e os ativos não corrigiram a 30% ao ano. Nada no Brasil corrigiu, valorizou 30% no ano da pandemia ainda mais. Acho que só o dólar. Só o dólar valorizou. Exatamente, e é muito por causa do dólar que o IGPM foi tão agressivo. Então, o ponto é que as operações ficaram mais apertadas, sim, em termos de LTV. E aí, por isso, a importância de quando a gente bota uma operação para dentro, ter muita margem de segurança. Porque essas coisas acontecem... De novo, o fato da gente emprestar um dinheiro de longo prazo, eu falei do lado bom aqui, que é o cara ir pagando um pouquinho todo mês e não ter um pagamento muito grande que ele depende de uma captação de dívida nova ou da venda de algum ativo para pagar. É um dinheiro que todo mês ele tem fluxo suficiente para pagar. Agora, se você fazer operação longa, significa que você vai estar exposto aquele risco por um prazo bastante grande. Operações de 10 anos, eu costumo brincar, no Brasil, em 10 anos, você vai ter, no mínimo, três crises. Interna, externa, política, econômica. Não vão ser menos que três crises num período de 10 anos. Pode puxar qualquer período de 10 anos da nossa história, você teve, no mínimo, três. Então, a operação tem que ter força, tem que ter robustez para aguentar crises e, sabendo que as operações vão passar por crises, a gente monta com essa estrutura de segurança, de sobregarantia, a gente acompanha muito de perto, a gente monitora, porque a gente sabe que elas vão passar por momentos difíceis e elas precisam sobreviver a esses momentos difíceis. E, não tem dúvida que os últimos 12 meses, tanto pelo GPM como pela pandemia, foram momentos difíceis para as nossas operações, mas elas foram construídas para passar por isso e aguentaram bastante bem. Via de regra, quanto vocês estimam, já no estudo que vocês fazem antes de adquirir o CRI, de inadimplência para poder entrar na operação, ver se faz sentido? É muito caso a caso e, geralmente, a gente não estima, a gente entra no CRI depois que o cara já tem uma carteira rodando há algum tempo. Então, a gente conhece a inadimplência daquele cara e, como a gente tem, hoje, mais de 40 operações, isso se traduz em mais de 100 projetos, a gente tem uma base de dados aqui com muita informação que a gente consegue prever também, até hoje, a inadimplência se comportou desse jeito. Agora, o que importa para mim não é os últimos dois anos, são os próximos dez. Então, a gente consegue modelar aqui a hora que entrega, por um lado, o imóvel está pronto, por outro, antes ele só pagava a prestação, agora ele vai pagar condomínio e PTU também. Isso piora a inadimplência? Não piora? Piora no momento? Depois melhora? Então, tudo isso, a gente consegue estudar e simular para as operações que a gente vai aprovar. Perfeito. Então, vocês modelam caso a caso, né? Uma dúvida, até eu publiquei a carteira hoje, quem ainda não viu está lá no site do Genial Analisa, e eu fiz um parágrafo ali falando um pouco da APL e do IPCA, que é a APL que quer, o projeto de lei, que quer obrigar a mudança do meu aluguel, do IGPM pelo IPCA. vocês, por terem a carteira atrelada e IGPM, vocês acham que isso pode ser ruim para o devedor de vocês, de forma que você vai descasar a dívida que ele tem que pagar versus o fluxo que ele está ganhando, ou não? Vocês têm contratos sólidos que não seriam impactados por esse projeto? Eu acho que, primeiro assim, na minha opinião, qualquer coisa que o governo queira te obrigar a fazer de um jeito não é legal. o mercado está aí, quem pega no IGPM sabe o que está fazendo, idem para o IPCA, então acho que o que a gente está vendo agora que passamos um período de IGPM super alto? Ninguém, mas quer IGPM e todo mundo quer fazer IPCA, tem operação que o cara falou ou faz IPCA ou não vou fazer e a gente vai fazer IPCA e não tem problema nenhum. O IGPM, por que a gente tinha muito IGPM? Sempre foi um índice muito atrelado ao mercado imobiliário. Quando o IGPM dispara, a manchete do jornal é a inflação do aluguel dispara, porque é historicamente o índice mais usado para corrigir os aluguéis e também para corrigir essas vendas a prazo de imóveis. Então, volta no ponto que eu falei que a gente financia indiretamente a pessoa física. O cara que financiou diretamente a pessoa física é o incorporador. Primeira pergunta que eu faço é como é que você financiou a tua pessoa física? Foi com IPCA? Então eu vou te emprestar com IPCA. Foi com IGPM? Então está aqui a dívida IGPM para não ter descasamento. Imagina um cara que tinha financiado o cliente dele a IPCA, eu empresto para ele IGPM, ano passado foi o caos para esse cara. Então, o que esse histórico recente do IGPM está fazendo é muito incorporador mudando as suas carteiras para o IPCA, que também não tem nenhuma obrigação a fazer IGPM, sempre foi apenas as mais comum e com isso a gente está mudando muito das nossas dívidas aqui para o IPCA também. A lei, pelo que eu vi até agora, fala muito de aluguel. A gente não tem nada de aluguel praticamente no fundo. Então acho que não afetaria muito diretamente. Mas, de novo, leis como essa tendem a causar bagunça, causar insegurança. Quer dizer, alguém que alugou um imóvel no IGPM e fez uma dívida no IGPM, agora tem que mudar o aluguel, mas não vai mudar a dívida porque a lei não fala da dívida. Então, assim, é o governo atrapalhando a vida da sociedade, na minha opinião. Então, não gosto da lei, mas não acho que vai ter nenhum impacto aqui para a nossa operação. Eduardo, eu tenho mais algumas perguntas para a gente fazer, mas a gente está batendo aqui meia hora e eu estou vendo que o chat está bombando. Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui, vou mesclar com algumas que eu recebi também pelo Insta e por alguns assessores aqui que tem clientes posicionados. Então, eu vou pegar primeiro a pergunta do Eduardo aqui, por que o fundo vem gastando muito? Linha de despesa está muito fora da curva e preocupa também o consumo de reserva para fazer preço de cotas? Acho que tem um pouquinho que a gente falou, mas eu vou deixar você comentar. Tá, vamos lá. Se ele olha para o Pianel para o número absoluto, a despesa está crescendo porque o fundo está crescendo muito. Então, se ele olhar esse número por cota, que a gente divulga num gráfico no relatório, a despesa não está crescendo, está em linha com o que sempre foi. Uso de reserva, a gente constituiu constituiu essa reserva. É aquilo que eu expliquei da correção monetária ter sido maior que a amortização. Aí eu pago menor que a amortização. Só que aí essa correção monetária que sobrou lá atrás, que eu fiz reserva, não é objetivo do fundo guardar para sempre essa reserva. Então, por isso, a partir do momento que eu tenho a situação contrária, ou seja, amortização maior do que a correção monetária em um determinado mês, eu utilizo aquela reserva para distribuir o resultado que é do cotista. Perfeito. E até na linha de despesa que ele comentou, queria que você falasse um pouco como que você faz para acompanhar o lastro desses créditos, porque vocês devem ter, nem vou chutar o número aqui de quantos contratos, quantas pessoas vocês têm que estar acompanhando ali se está pagando. Queria saber como que vocês fazem esse operacional de acompanhar a carteira, quais são os principais indicadores que vocês acompanham, como vocês acompanham, até para justificar a taxa de administração que alguns falam que é mais alta, mas na verdade eu acho que é o preço de um fundo tão pulverizado, de CRIs tão pulverizados. Se você compara com o mercado, não acho que seja mais alta e realmente tem bastante trabalho por trás. A operação pulverizada é muito mais trabalhosa que uma operação de lastro corporativo. Então, a gente tem a taxa de administração um pouquinho abaixo de 1%, acabamos de lançar um fundo high-grade em que eu vou ter dívidas corporativas, nesse fundo a taxa é 0,7% de administração. Então, acho que a Equitari, uma das preocupações nossa é ter uma eficiência de custo nos produtos, seja nas taxas de distribuição, seja nas taxas de administração do fundo. Então, pega outros fundos que fazem, que tem um escopo parecido com o HCTR, arrisco dizer que é o mais barato do mercado. E o nosso high-grade também vai ser o mais barato dessa linha de fundos, de crédito mais corporativo. O controle é muito granular, tá? A gente tem, como eu falei, mais de 40 operações, devemos ter coisa de, assim, 50 mil pessoas físicas, as quais indiretamente a gente está financiando, e todo mês eu sei aqui cada um desses 50 mil, quem pagou a prestação na data, quem antecipou, quem atrasou, quem pediu renegociação, as vendas novas que foram feitas. Então, a gente tem bastante gente trabalhando tanto em extrair esses dados brutos de CPF por CPF, como está o comportamento dos pagamentos, como para fazer análise em cima disso, aquilo que eu comentei com você, a gente conseguir ter um estudo, uma previsibilidade de como vai se comportar a carteira no futuro, que é o que importa para a gente. O cara que pagou mês passado, eu já recebi o dinheiro, bacana que ele pagou, mas o que eu tenho que estar com o olho na bola aqui, é quem vai pagar no mês que vem, no próximo, no próximo, nos próximos 10 anos. Perfeito. É isso, gente, dá muito trabalho, porque eu não sei se todo mundo já trabalhou com dados no Brasil, mas é horrível, provavelmente os incorporadores não têm, vocês têm que fornecer o sistema para eles poderem imputar os dados, ou então você tem que ter alguém ali controlando o que eles estão fazendo, então é super difícil e realmente é uma estrutura cara para a gente acompanhar. Não, tudo isso, e a gente financia a obra, então a gente tem engenheiro que visita mensalmente todas as obras, a gente participa do processo de venda desses lotes ou dessas multipropriedades, então a gente está sempre discutindo o projeto, o que eu falo aqui que é muito nosso norte, é que a gente faz crédito, mas com cabeça de equity, como eu empresto dinheiro por um prazo muito longo, eu preciso ser sócio daquele incorporador, eu não sou, eu sou credor, mas eu preciso ter uma cabeça de sócio, o projeto dele indo bem é bom para ele e é bom para mim, então um bom alinhamento com os tomadores de recursos aqui com a gente é o que tem de mais importante, para isso eu preciso estar próximo da operação dele, eu preciso acompanhar o negócio dele e isso demanda bastante trabalho aqui da gente. Perfeito. E de qualquer um, né? Pergunta... O Marcelo perguntou aqui no chat, tem várias outras pessoas perguntando também, se vocês têm de alguma forma a reforma tributária caso passe a tributação dos proventos de FIIs e eu vou complementar essa pergunta também que me perguntaram, se principalmente questão de incorporador, se vai afetar alguma coisa ele tem que ir para o lucro real, eu não sei se muitos, qual é o tamanho da amostra no lucro presumido, mas vai acabar afetando se ele tiver... Duas perguntas, né? O fundo imobiliário, qual o problema? E o incorporador, o multipropriedade, o que seja, vai ser impactado quando ele estiver aqui para o lucro real? Então, vamos lá, uma por vez. O fundo imobiliário, tá? Acho que essa é a que está mais na cabeça de todo mundo, né? Eu acho que, primeiro, o governo mandou para o Congresso uma proposta, por enquanto é isso, e agora, naturalmente, vai ter que negociar diversos pontos dessa proposta, tá? Então, eu falo, o Paulo Guedes mandou tudo o que ele quer, e agora, para fechar, eu imagino que ele vai ter que abrir mão de algumas coisas. Ou a tributação do dividendo do fundo imobiliário é pouco relevante do ponto de vista de potencial arrecadatório, tá? Não salva as contas públicas do Brasil taxar fundo imobiliário. Tem outras coisas na reforma, que vão ter um impacto de arrecadação, que, no fim, é o que ele precisa, muito mais relevantes. Então, na hora de sentar para negociar, na minha opinião, é um dos pontos que, talvez, ele seja mais propenso a abrir mão, tá? Agora, isso é conjectura, isso é especulação, o que a gente tem é uma proposta aí, que, se for implementada, obviamente vai machucar os retornos aí de quem investe nesse mercado e vai ter que forçar uma um reajuste, uma readequação. Quer dizer, aonde vai parar essa conta? Você tem o cara lá pagar 100 de juros, o investidor recebe 100 de juros, ou recebe 95, porque tem as taxas do fundo. Agora, tem 15 a menos aí nesse jogo que esse 15 foi para o governo. O incorporador vai ter que pagar 115 em vez de 100, o investidor vai receber 80 em vez de 95, o gestor vai ter que baratear um pouco mais a sua estrutura para compensar um pouco essa perda. Provavelmente, vai ser um pouquinho de cada um, entendeu? Ou seja, investidores ganhando um pouco menos, tomadores de recursos, pessoas que estão comprando casas, pessoas que estão vendendo imóveis, o mercado imobiliário não é só crédito, recebendo um pouco menos pelos seus ativos ou pagando um pouco mais caro pelos seus financiamentos. Então, como isso vai se desenrolar e quem vai pagar a fatia maior desse pênalti, eu acho que só o tempo para dizer. Mas, obviamente, é negativo para todos os players que estão nesse mercado. Se for aprovado desse jeito, eu ainda tenho uma expectativa de que melhore ou de que realmente não passe. Para os incorporadores, mais ou menos a mesma coisa, está a mesma lógica. Então, aumenta o imposto do cara que incorpora e vende imóvel. O incorporador vai lucrar menos ou a casa, o apartamento, o lote, vai custar mais caro para compensar isso e, portanto, a pessoa física que compra imóvel vai ter que gastar mais dinheiro para realizar o sonho da casa própria. De novo, também só o tempo vai dizer. Agora, o mercado sempre se ajusta, entendeu? Talvez diminua o tamanho de um mercado ou de outro ou talvez realmente encareça as operações. você tem um golpe inicial, mas as coisas se tendem a entrar no trilho. É isso que a teoria econômica explica. Não é a primeira vez que um mercado isento vai ser taxado ou que um imposto sobe ou que um subsídio é retirado. As regras de oferta e demanda vão determinar de onde vai sair esse dinheiro que passa para o governo. O mercado acaba se ajustando e achando um equilíbrio. Então, não tem muito segredo. Afinal, não é positivo. Não, com certeza não, mas, de novo, é isso. Você vai acabar mexendo no mercado que, aquilo que eu falei, se o crédito ficar mais caro, crédito para quem compra imóvel, aí a pessoa vai comprar menos imóvel, a construção de imóvel é uma coisa que gera muito emprego. Então, o que o governo tem que pesar é o prós e contras de colocar essa tributação, lembrando que ele não decide sozinho, que ele precisa negociar isso com o Congresso, que está lá sendo pressionado pelos investidores de fundo imobiliário, pelos incorporadores. Então, assim, na conversa, no processo democrático, isso vai ser resolvido e talvez saia melhor do que hoje está colocado. Está na expectativa, né? Eduardo, eu vou fazer uma última pergunta para a gente fechar a live aqui, tem bastante coisa, mas eu prometi que não ia passar muito do tempo, até porque a gente tem uma live em seguida, eu preciso liberar o pessoal. Mas, vocês acabaram de captar quase 504 milhões de reais, né? Queria saber um pouco qual que é o planejamento para essa alocação, o pipe já está fechado, qual que é o tempo que vocês planejam alocar, se a taxa está em linha com o que vocês têm hoje e a duração, a duration, né? São operações bastante similares com as que já estão no portfólio do fundo. a gente passou, desde a última emissão, fazer uma alocação que era inexistente e agora é uma alocação pequena em outros fundos imobiliários, então tema um pouco do recurso também sendo direcionado nessa frente, mas o grosso, crise de loteamento, multipropriedade, taxas, durations, LTVs, razões, tudo muito parecido com o que o investidor se acostumou a ver aqui da gente, com o que já tem na carteira. A gente costuma fazer essa alocação de maneira rápida e o nosso objetivo é seguir dessa forma, tá? Você já tem um prazo, um mês, dois meses, alguma estimativa? Eu acho que dois, três meses a gente deve estar com isso alocado. Nossa, perfeito. É uma alocação grande, né? Então, conseguir alocar nesse tempo é lindo. É que é isso, a gente prepara muita coisa antes da oferta, né? O que mudou muito no fundo foi o tamanho, então antes a gente focava em operações menores, agora são geralmente operações maiores, mais complexas, mais trabalho de estruturação, mas a gente quando chama a oferta já tem muito desse pipeline mapeado aqui dentro. Perfeito. E, Eduardo, o pessoal que está me pedindo contato do seu RI, tem telefone, é só por e-mail, como funciona? Pelo nosso site você tem todas as informações, eu agora só não tenho de cabeça, mas tem telefone, tem e-mail, e a gente costuma responder super rápido aqui quem entra em contato. Então eu vou entrar lá no site, vou postar aqui para quem está perguntando, tá? E vou mandar para o pessoal. Por favor, qualquer coisa que não esteja lá, me fala e a gente coloca aí para você postar. Combinado. Eduardo, queria agradecer muito a sua presença, a gente até conseguiu acabar meio rápido, achei que a gente ia ficar aqui uma hora, porque tinha tanta pergunta, tanta coisa, acho que a gente conseguiu passar por tudo de uma maneira boa. E eu estou à disposição aqui, você fica à vontade. Não, se tudo der certo, a gente vai fazer mais um programa em breve. Legal, com certeza. E eu queria agradecer muito pelo seu tempo, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, e foi muito bom te receber aqui. Imagina, eu que agradeço, é sempre um prazer estar explicando melhor aí o que a gente faz. Não é para ser polêmico, tá? Você abriu a live falando isso, a gente dá risada aqui, mas realmente não é para ser, tá? A gente faz uma coisa meio diferente, mas com muita base, com muito estudo, com muita solidez. Então, quanto mais oportunidade a gente tem para explicar, e o teu convite aqui foi uma oportunidade para isso, melhor aqui para nós, tá? Perfeito. Ah, Eduardo, antes de eu te liberar, esqueci, eu tive uma pergunta que foi do Léo, ele me perguntou pelo INSA, por vários lugares, a diferença entre o HCTR e o Versalhes? O Versalhes vai estar tomando um pouco mais de risco que o HCTR, tá um pouco mais de cota subordinada, algumas operações com conversão de dívida em equity, se quiser, a gente marca uma live só para falar de Versalhes, tá um fundo mais novo, tem uma pegada diferente do mesmo tipo de projeto, mas com um crédito que tende a ser um pouco mais arriscado para ter um pouco mais de taxa. Perfeito. Não, eu sei que você não é gestor do Versalhes, mas é mais para esclarecer para o pessoal, até vou colocar aqui no pipe, que eu estou com a agenda um pouco cheia, e aí eu tenho que casar com as ofertas que vocês andam fazendo também, mas eu vou chamar o pessoal lá da Versalhes, os responsáveis pelos Versalhes também, para bater esse papo com a gente mais para frente. Com certeza. Eduardo, muito obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.